Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta aqui para o programa, no nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, ddd 051-985-946-773, ou também pode mandar a sua pergunta pelo nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br. E hoje, o assunto é direito do trabalho. E hoje estamos com um convidado especial, o juiz do trabalho da segunda vara de estrela, o doutor Closemar Lemes da Silva. Seja muito bem-vindo. Bom dia, João. Muito obrigado. Satisfação em estar aqui de novo. Ah, bom. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do nosso telespectador, Rafael. Estacionei meu veículo no edifício garagem do meu trabalho. Tal estacionamento tem um CNPJ diferente da minha empresa. Após um desentendimento entre mim e o administrador do estacionamento sobre o valor cobrado, este decidiu relatar o ocorrido para o meu chefe, mesmo eu quitando o valor cobrado. Me senti lesado, pois tal ação causou a minha demissão, fora o burburinho entre os colegas, mesmo não sendo motivo oficial da rescisão. Eu estava em contrato de experiência. Cabe a ação de danos morais contra o administrador do estacionamento, doutor Closemar? Sempre cabe a ação quando eu me sinto lesado. O direito de ação, ele é um direito abstrato que eu posso exercer contra quem eu bem intento. A grande dificuldade do questionamento dele vai para o âmbito das provas. Veja, ele estava em contrato de experiência, ele provavelmente foi, o contrato foi extinto sem o aproveitamento da experiência. Fazer a prova, fazer, conseguir-se fazer a conexão entre o meu empregador me extinguiu extinguiu o contrato porque o dono do estacionamento reclamou do meu comportamento. Essa prova é bem difícil. E como foi essa reclamação? Como é que isso se deu? Eu diria que essa ação tem muito pouca probabilidade de dar resultado. Testemunhas talvez poderiam ajudar. Sim, mas a própria relação entre o empregado e o empregador, ela não é uma coisa muito aberta. Sim. Nós temos aqui, nos envolvemos diversas pessoas, quando os fatos são visualizados, eles são de fácil comprovação. Mas quando entra para o nosso subjetivo, para o nosso ânimo, para a nossa intenção, fica mais difícil. Então, veja, no caso do ouvinte, ah, estava um burburinho na empresa que eu falei mal dele e aí ele foi lá, reclamou e todo mundo disse que o meu contrato terminou por causa disso. Aí chega o empregador lá e diz assim, não, não foi nada disso. O que aconteceu foi que, por conta de uma necessidade econômica, de um problema qualquer, ele não desenvolveu as tarefas a contento, a minha relação pessoal com ele não deu certo. Então, é bastante difícil fazer essa prova. Se ele fizer a prova de que fez uma reclamação, de que ele foi alvo e outra, agora me ocorre agora aqui enquanto eu falo contigo. Exatamente contra quem ele quer mover essa ação de indenização por danos monais? É contra o empregador que deixou de... Vamos lá, eu vou usar a palavra aqui com licença poética. Que deixou de efetivá-lo porque ele teve um desentendimento ou é contra o dono do estacionamento que fez indevidamente? É contra o dono do estacionamento? Mas é, se ele conseguir provar que ele fez uma reclamação razoável e a outra pessoa foi lá, reclamou com inverdades, inclusive eventualmente incorrendo em algum tipo penal, porque nós temos os crimes contra a honra também, né? Então, sim, pode. Agora, essa prova é bem difícil. É bem difícil. Bom, tá bom. Doutor Closelmar, vamos entrar para a próxima pergunta do nosso telespectador Roberto. Ele falou o seguinte, trabalho há quatro anos como porteiro de um condomínio. Minha empresa antiga faliu, mas continuei com uma outra empresa no mesmo condomínio. Só que o meu salário e profissão foram rebaixados. Pode isso, doutor Closelmar? Infelizmente, pode. Isso é o modelo atual que nós temos de gestão de negócios, que está sendo cada vez mais praticado, inclusive legislado, que é a famosa terceirização. O que aconteceu aí? O contrato que ele tinha foi extinto e um novo empregador assume essa posição. Como há um novo contrato, novas condições contratuais são estabelecidas. Eu, assim, há 30, 40 anos atrás, eu daria uma resposta diferente. Não, não pode. Por quê? Porque o empregador é quem efetivamente se beneficia da força de trabalho. E quem é que efetivamente se beneficia da força de trabalho? É o condomínio. Os modelos econômicos avançaram. Vou usar a expressão avançaram. Acho que o mais adequado seria modificaram. Existe um fenômeno global chamado flexibilização das relações de trabalho e flexibiliza sempre para o lado mais fraco. Então, hoje, o que eu enxergo, hoje, a realidade das relações de trabalho é que há um novo contrato. Em se tratando de novo contrato com um novo empregador, sim, isso é possível. Ainda que o beneficiário da força de trabalho continue sendo o mesmo. Por quê? Porque os nossos modelos legislativos permitem isso. Agora, doutor Custamaro, a outra empresa falhou. Se ela falhou, há uma probabilidade razoável dela não ter depositado o fundo de garantia, não ter recolhido o INSS. Nesse caso, ele poderia entrar contra o condomínio para cobrar essas verbas? Sim, sim. Desde que ele ajuize também contra o ex-empregador, o condomínio, o efetivo tomador do serviço, ele é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias e parafiscais. Então, isso está previsto no artigo... Nossa, me fugiu. Eu acho que é o artigo 5A, parágrafo 5º da Lei 6019. Essa lei é bem antiga, essa lei é da década de 60, mas ela foi alterada pela Lei 13.429 de 2017. Então, expressamente, o tomador dos serviços responde subsidiariamente. Se o meu empregador não depositou o meu fundo de garantia, que é bem provável. Bem provável. Isso é... Aliás, essa é a realidade das empresas prestadoras de serviço. Eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou xingando ninguém, não é isso, não é uma posição. Isso é uma constatação dos processos. É muito comum e reiterado que empresas que prestam serviços de um momento para outro passam a atrasar salários, deixam de pagar a funda de garantia, deixam de depositar a previdência. Isso é muito comum. E aí, o efetivo tomador do trabalho, no caso, o condomínio aí, ou uma empresa, ou a administração pública pode vir a ser chamada a responder. É importante, a gente fala muito lá na Fortes para os condomínios, eles fazerem esse acompanhamento, né, de pedir certidões, de pedir comprovação de pagamento de fundo de garantia, de INSS, porque, infelizmente, é muito comum essas empresas de terceirização de mão de obra, de vigilância, limpeza, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. É a realidade do mercado, é essa. Os economistas, eu não sou muito fã de economia, mas até porque eu não sei fazer economia, mas eles têm uma frase que é uma absoluta verdade. Não existe almoço grátis. O contrato é mais barato. Qual é a grande sacada da terceirização? É tu te desvincular dos encargos trabalhistas e das responsabilidades trabalhistas. Tu passa isso para alguém. Esse alguém, para poder ganhar aquele contrato, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar um contrato mais barato. Mas tem custo. O custo não muda. Então, onde é que tu acha que está saindo isso? Sempre é do trabalhador. Só depois aparece a conta, né? Depois aparece a conta. Mas uma hora a conta chega. Bom, temos aqui a pergunta do nosso telespectador Carlos. Ele fala o seguinte. Sou funcionário de uma empresa de hortifruti. A firma foi multada por ter um produto com excesso de agrotóxico. Só que a multa foi feita na minha pessoa física. A firma me informou que não haveria problema. Só que o advogado me informou agora que a firma deixou o processo correr à toa. Nunca fui notificado de nada. Hoje tenho uma dívida em meu nome. Pessoa física com a União. O que eu faço? Na época, eu estava vendendo e assinei a multa. Ele estava vendendo lá e assinou a multa na hora. Nossa, que barbaridade. Coitado. Como é que é o... É o Carlos. O Carlos. Que situação, Carlos. O Carlos precisa ir lá conversar com o advogado dele e ajuizar uma ação contra a União e outra contra o empregador. O Carlos, sim, eu diria que tem... Não estou incentivando ninguém a entrar com a ação, mas me parece que ele tem, sim, uma boa probabilidade de uma indenização por danos morais por conta de uma dívida que absolutamente não é dele. E devolver a dívida para quem tem que pagar. E devolve para quem é o titular, que é o dono do empreendimento. Os riscos do negócio são do empregador. Essa questão de agrotóxico, olha... Eu nem como mais fruta com casco, descasco sempre para não ter esse risco de pegar... Estão comendo agrotóxico. Bom, temos uma perguntinha, acho que é a última do nosso bloco, que é um anônimo de canoas. Fui chamado para um teste de motorista. Fiquei por dois dias trabalhando o tempo integral, das 7 às 17. Fui orientado a fazer o exame admissional. No mesmo dia do exame, fui chamado a trabalhar à tarde e à noite. Quando eu pedi o valor das passagens e da janta, fui dispensado na hora pelo gerente responsável. Isso é possível e é incorreto? Me senti humilhado, pois não tinha como chegar ao local de trabalho. O que devo fazer para que isso não aconteça novamente com outras pessoas? Me senti muito mal, me senti um lixo, falou o anônimo de Canoas. Isso é tão chocante para mim. Eu só posso pensar da série barbaridades da exploração do trabalho. Isso não tem o menor cabimento. Isso é uma, como o Bom Gaúcho, isso é uma barbaridade. Não existe essa possibilidade de testes explorando a força de trabalho. Você pode até fazer um processo seletivo, você pode até, eventualmente, empregar alguma prova. Agora, se você passa a utilizar a força de trabalho, você tem um empregado. Essa coisa de, ah, eu vou fazer um teste. Chegou aos meus ouvidos alguns meses atrás que algumas empresas de telemarketing estariam fazendo essa mesma coisa que fizeram com o nosso anônimo durante duas semanas. Duas semanas de teste? Duas semanas, onde isso é trabalho gratuito. Sem pagar. Tem outro nome, né? Eu não vou usar aqui. É trabalho gratuito. O que fizeram com ele é a exploração. Ele foi empregado, sim, nesses dois dias. Ah, mas eu estava em período de teste. Para isso existe o famoso contrato de experiência. Quando você toma trabalho, você se vincula a alguém. E tem obrigações, há uma série de obrigações. A legislação existe para isso. Essa legislação, que tem uma série de pessoas aí dizendo que é vetusta, que é arcaica, que não presta, que não serve, está aí. Com a legislação fazem isso. Imagina sem. O que fizeram com ele é a exploração. Ele era empregado. Durante dois dias ele foi empregado. Bom, o programa está passando rapidinho aqui do doutor Closso Amar, dando excelentes esclarecimentos, mas vamos fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, né? Lembrando você de casa, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp, que aparece na tela, que é o 051-985-946-773, ou para o nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br. E hoje nós estamos falando sobre direito de trabalho e o nosso convidado que está conosco aqui é o juiz do trabalho, doutor Closso Amar. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é o telespectador Valnei da cidade de Viamão. A aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho, então não há nada a ser feito. De fato, as coisas ficam assim como estão. Inclusive, não pode extinguir o contrato. É ilegal este procedimento. Ela vai ficar em aberto, aquele registro fica ali. Este é o procedimento correto. Mas se ele ficar para sempre nessa condição, essa questão de fundo de garantia, tem como ele pegar isso de volta? No momento que ele se aposenta, ele pode, mesmo que por invalidez, ele pode sacar o fundo de garantia. Isso está lá na Lei 8.036 e é previsto como causa de saque do fundo de garantia. E a invalidez não gera novos depósitos. O grande problema é que a lei expressamente prevê que a aposentadoria por invalidez não extingue o contrato. Eventualmente, pode ocorrer dele ser reabilitado e retornar. Há situações extremas, principalmente quando a empresa quer ser extinta, que a própria empresa ajuiza a ação querendo que se desfaça aquele contrato. E aí nós precisamos ir para o caso concreto e ver a situação. Quando a aposentadoria por invalidez convola em outra modalidade de aposentadoria, aí sim é possível extinguir. Mas são situações bem diferenciadas e extremas. Enquanto permanecer a condição de aposentadoria por invalidez, a carteira, o contrato está em vigor. Ele está suspenso, mas em vigor. Bom, temos a pergunta agora do seu José Antônio, do bairro Nonoai, provavelmente aqui de Porto Alegre. Quem tem gratificação de função e não bate o ponto, tem direito a horas extras? Essa pergunta é bem sensível, porque as coisas não são bem assim. O preto do branco. É, não é. Há um dispositivo na CLT que retira do regime de controle de horário um determinado grupo de empregados. Quem são esses empregados? O trabalhador externo que não pode ser controlado. Esse grupo está cada vez mais reduzido. O trabalhador que atua em teletrabalho e recebe por modalidade de produção. Não, não é qualquer, é só o que... E, por fim, os chamados empregados exercentes de cargo de confiança. Agora, não é porque eu recebo uma gratificação que eu sou exercente de cargo de confiança. Não é porque me dão lá, ah, gerente júnior. E eu sou gerente de quem? De mim mesmo. Não, não. Não demite, não contrata ninguém e é muito mais, algumas vezes, um certificio para justamente... Para fugir da obrigação de pagar horas extras. É evidente que não. Além disso, essa gratificação de função ou salário do cargo precisa ser, no mínimo, 40% superior ao que ele recebia. Então, tentando responder de uma maneira objetiva, não é porque é exercente, não é porque eu recebo uma gratificação que eu estou fora do regime de horas extras. Essa gratificação precisa ser 40% no mínimo superior ao salário do cargo efetivo e, além disso, eu preciso ter algum poder efetivo de mando e gestão. Não é qualquer... É, o pessoal põe isso somente para poder não pagar horas extras. O mero título não é suficiente. Bom, temos aqui então a pergunta do telespectador Benjamin, da cidade de São Leopoldo, aqui do Vale dos Sinos. Ele fala o seguinte, trabalhei quase sete anos fazendo freelance, mas parei. Ganhava R$ 2,800 e sou aposentado. Pedi uma ajuda de R$ 5 mil e eles não me querem me ajudar. Posso entrar com uma ação? Mais uma vez, pode. Agora, nós precisamos investigar o que de fato aconteceu. O direito do trabalho, ele é... Isso é um princípio geral de direito, na verdade, que é o da primazia dos fatos sobre as formas. O princípio da primazia da realidade é o que a gente aprende lá na faculdade. Para o direito do trabalho, esse princípio é muito caro. Então, ele diz, ah, eu fui freelancer durante sete anos, mas foi de fato freelancer? Nós precisamos investigar o que de fato aconteceu durante esse contrato de trabalho. Perdão, durante esta relação de trabalho, eu não sei. Porque se ele trabalhou durante sete anos, mas ele trabalhava de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada, então ele não era freelancer, ele era empregado. Então, precisamos investigar o que de fato aconteceu nesse período de sete anos. Eu vou confessar aqui que eu tendo a torcer o nariz para essa história de freelancer. Sabe aquela coisa, ah, mas eu era freelancer. Isso não me agrada. Mas vamos ver o que de fato aconteceu. Tá certo, tá certo. Agora temos a pergunta do telespectador Jonathan. Trabalho de auxiliar de mecânico, troco o óleo do motor, de transmissão e outros, além da graxa e outros produtos. Não deveria receber insalubridade? E sobre o uniforme eu levo para lavar em casa. Tá certo isso? São duas questões que ele pergunta. Vamos a ter a primeira que ele formula, né? Duas questões que ele formula. A primeira é a da insalubridade. Bom, o anexo 13 da norma regulamentadora número 15 da portaria 3214, de 1978, é uma legislação bem antiga, ela continha lá a previsão de que o trabalho em contato, manuseando, manipulando óleos e graxa, óleo e graxa mineral, de natureza mineral, dão direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Qual é o drama disso? É muito raro se encontrar um veículo hoje que trabalhe com óleo mineral. A esmagadora maioria dos óleos utilizados nos nossos veículos hoje são sintéticos. E aí eu vou precisar de um engenheiro técnico em saúde, higiene e segurança do trabalho, ou um médico, que faça uma perícia e que constate que este óleo, essa graxa, é mineral e dá direito adicional de insalubridade. Você também recebe EPIs? Também. Não é o simples fato de eu trabalhar com aquilo, não assegura o adicional. Por isso que é importante a intervenção do perito. Porque é importante, que bom que me lembrou isso, João, se eu utilizo EPI que elida a insalubridade, que elimine a insalubridade, eu não tenho direito ao adicional. Nesse caso, o perito vai até a empresa? Ele vai até o ambiente de trabalho, ele precisa ir até o ambiente de trabalho, avaliar as condições daquele local e dizer, era insalubre ou não era insalubre. E aqui uma coisa que eu quero aproveitar para dizer, se me permite, não é porque faz mal que é insalubre. Não é porque é prejudicial à saúde que gera direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele precisa estar previsto nas normas, na NR15, sobretudo, nos diversos anexos que tratam daquilo ali. Se não, não gera insalubridade. Então, eu pensei que se fosse, teoricamente, algo que aparentemente insalubre faz mal para a saúde, automaticamente já teria condições de se despedir. A base, a ideia é essa. Só que nós temos um dispositivo na ACLT que diz que o adicional é devido a partir do momento da inserção da atividade nos quadros específicos do Ministério do Trabalho. Então, e precisa ser assim. Por quê? Porque a nossa sociedade é dinâmica, evolui, e há uma série de atividades hoje que não estavam previstas lá em 1978, que não existiam. Aliás, eu estou aqui conversando contigo e estou pensando que nós temos profissões hoje que eu sequer sei da existência. Tem essas coisas eletrônicas, jogos, coach de joguinho. Eu estou falando de joguinho e eu tenho certeza que tem gente me execrando, porque é esporte eletrônico. Então, as coisas mudaram muito. Por isso que o Ministério do Trabalho precisa contemplar, precisa prever numa normatividade técnica específica o que aquela atividade gera ou não em salubriedade. Vai muito bem. Bom, temos a pergunta do Elvio, da cidade de Canoas. Ele começa a pergunta parabenizando o programa, e eu já agradeço de pronto. E trabalha em uma empresa e fazemos banco de horas para compensar o sábado. Como ficam essas horas quando o sábado é feriado? É uma boa pergunta. Eu vou te confessar que eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas eu não vejo maiores dificuldades, porque compensa da mesma maneira, porque esta compensação é genérica, ela é abstrata. Veja, vamos torcer a pergunta dele, vamos inverter essa pergunta. Ah, então, digamos que ele, como ele está compensando as horas do sábado, ele trabalha de segunda a quinta, nove horas, e na sexta, oito horas. Isso dá uma carga horária semanal de 44. Aí a segunda caiu num feriado, né? Era feriado aquela segunda-feira. Então, ele teve uma hora de folga na segunda que ele não deveria ter. Ele precisa voltar lá no sábado para trabalhar? É evidente que não. Então, nesse descanso... Não, eu diria que não. Respondendo assim de bate-pronto, é uma coisa que me pega bem de surpresa, é algo que eu nunca parei para pensar, mas eu diria que não, ele não tem direito a nada a mais pelo fato de ser feriado naquele sábado. Bom, temos aqui a pergunta da Ivone, do bairro Partenon, de Porto Alegre. Mesmo já estando encaminhando o pedido de aposentadoria, aposentadoria, a empresa pode demitir? Puxa, Ivone, sim, a empresa pode dispensar. Pode. A legislação, aquilo que vem do Congresso, que vem do Estado, que vem dos nossos legisladores, não prevê nenhuma espécie de estabilidade provisória nesse tipo de situação. Por que ela está me fazendo essa pergunta? Porque é muito comum que as normas coletivas, sabe aquilo que a gente chama de dissídio? É muito comum que essas normas, que os dissídios, vai, prevejam esse tipo de aposentadoria. É conhecida por estabilidade pré-aposentadoria. O que a nossa telespectadora precisaria fazer? consultar o sindicato e ver se a norma coletiva, daquela categoria dela, não tem essa previsão. E mais, essas previsões, elas costumam ser bastante formais. Então, ela precisa, com urgência, ir lá pesquisar, olhar e cumprir as formalidades para, eventualmente, se tiver previsão em norma coletiva, exigir o direito. Bom, doutor Closemaro, muito obrigado pela sua participação. O programa passou voando e respondemos várias perguntas. Muito obrigado e também agradecemos a audiência pela qualificada participação no programa também.